Fala galera, estou aqui na pista de teste, vulgo pista de teste, um loteamento aqui da minha cidade E trouxe a Hustler para testar aqui, depois dos upgrades Adoptei aqui uma bolha de F250 que eu tinha lá em casa, de um brinquedo Só para a gente testar mesmo, para não ficar sem nada Tirar aqui os grampos de cabelo, não chegou ainda os grampos dela Aí aqui eu prendi um celular, arrumei um celular velho E coloquei aqui um GPS, não sei se está dando para ver, o sol está muito forte Mas é um GPS aqui para a gente ver a velocidade dela Vou ligar tudo aqui e já volto para gravar com vocês E aí A gente se vê que ela vai de baixo. Acompanhar como? O trem passo vem de um juvisco? Não dá nem pra ver? Olha galera, paramos o carrinho aqui agora, já tirei a bolha, 75 km por hora no máximo, bateria 3S de aeromodelo mesmo, não tenho a dele ainda, um ESC Tech In, velho, e um motor que eu não faço ideia que motor que é esse, só tem escrito Mad Max nele, relação aqui é 86, 28 dentro, espinhão 28, cor 86, e é isso, vou dar mais umas passadas aqui e gravar uns takes para vocês. A terceira passada do dia aqui, o GPS já está devido para o carro, já está devido para o carro, já está devido para o carro. Rapidamente zerado, deixa eu ver ele aqui, não sei se vai dar para ver aqui na tela, mas aqui ó, máximo 5 km por hora. Vou colocar o celular no suporte aqui, montar o carrinho e vamos para mais uma passada. Vou colocar o carro, já está devido para mais uma passada. Vamos lá conferir... 72 km por hora, a média está interessante para um carrinho com motor escovado, surpreendeu.